Olá pessoal, pessoal hoje eu vou fazer bem breve aqui, é o seguinte, comprei esse produto aqui ó Auto Heater Fan, magnífico, magnífico, tendo um acendedor de cigarro aí, ou pelo menos a tomada de 12V no seu veículo vai funcionar perfeitamente, tá? Só que o detalhe é que ele é ar quente e ar frio, esse ar frio, eu instalei ele agora e liguei, e pelo que eu percebi ele é ar condicionado também, eu não li o manual, o produto vem dos Estados Unidos pelo que eu vi aqui, e o vendedor foi bem hábil e rápido na entrega do produto, vou deixar o link da descrição do vendedor pra que vocês comprem com ele, tá? E é o seguinte, eu achei muito show de bola esse produto, ó, eu vou ligar ele aqui ó na tomada 12V, aqui tá no ar quente, sabe? Tem um botão aqui do lado, ali, se eu apertar pra lá, ele sai ar frio um ar frio bem refrescante, bem refrescante, eu não sei se seria certa a palavra climatizador, tá? Eu não traduzi que Auto Heater Fan, é, 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 hélice, né? Heater, eu não recordo o que que é é, é, é respiração, alguma coisa assim, tem que ver a tradução exata ali, e, é, ou é ventilador, respirador, alguma coisa assim, né? Tem uma tradução específica pra isso aí, e, deixa eu ver aqui, se eu subir aqui ó, Wilderness of Ice and Snow Car Warm Spring, isso aqui eu vou ter que traduzir depois, que eu tô fazendo esse vídeo agora, nem eu peguei a câmera, achei muito interessante, tá? Então, assim ó, é, deixa eu ver aqui, hein, vamos tirar o foco aqui, Wilderness de gelo e neve, é, isso aqui é um, pra qualquer, é, Spring ó, até, é, como é que chama, qualquer estação, isso aqui, tá dizendo que é pra qualquer, é alguma coisa assim, pra qualquer estação, sabe? Ó, é, de gelo e neve, carro Warm Spring, Warm, eu não lembro, mas Spring é estação, então, é por isso que ele, ele é pra qualquer estação, como eu falei ali, que, ar quente e ar frio, pelo menos no meu tá funcionando, e em breve eu vou fazer o vídeo desse carro aqui do lado, ó, GM Monza, é meu também, muito lindo, GM Monza, e, eu tô com esse Fit1 aqui, Fire 1996, ele não tem nada, tá ok, ele é pelado, e, e, muito econômico, eu fiz com ele 18km por litro, assim, achei, magnífico, não sei como, ó, os carros, ele tá perdendo pro Clio, 2013, 2014, que faz, faz uma cometragem maior, hein, tá, então, assim, pessoal, o produto é excelente, gostei, então, agora, meu carro, que não tem nem aparelho de som, não tem ar, não tem nada, nem direção, entretanto, ele, ele é bem econômico, eu preciso de um carro econômico hoje, o que que acontece? Com esse produto, teu carro vai ter um climatizador, pelo que eu percebi aqui dentro, sem ter a necessidade de ter um ar-condicionado instalado, ok, pessoal, é isso aí, obrigado, até mais.